Olá, meus queridos amigos. Quem me conhece há muito tempo pessoalmente, sabe que eu pautei a minha vida pelo estudo, pela honestidade e pelos bons propósitos. Muitos de vocês são meus amigos virtuais. Muitos de vocês acompanharam o desenvolvimento do meu trabalho na internet e puderam constatar que eu transferi aquilo que eu acho que são qualidades pessoais, a verdade, a honestidade, para vocês. Vocês devem ter notado também que todo o meu trabalho na internet, desde que começou, tem uma sequência, uma sequência lógica que nos trouxe até esse momento. Eu comecei pela zona de retaguarda, depois fui para a geopolítica pós-zona de retaguarda, que eu expressei no curso 1, e depois eu passei ao PUBI, ao Projeto União do Bem, que preparou a população, ou pelo menos eu pretendia que preparasse a população, para vencer a esquerda nas urnas, o que efetivamente foi concretizado. Agora, dando continuidade a esse trabalho, a esse propósito, eu passei os últimos meses debruçado sobre estudos para que eu pudesse interpretar para vocês a nova condição do mundo. E eu pude resumir isso em um curso que eu chamei O Mundo de Hoje e Amanhã, que nada mais é do que uma atualização geopolítica, para que a gente entenda o mundo como ele está hoje, depois que nós ganhamos e estamos ganhando muito do mundo ocidental, preparando vocês a entender o que essa vitória significa para a geopolítica de hoje e principalmente, e muito principalmente, na de amanhã. Portanto, eu convido vocês a assistir a esse curso 2, porque é a continuação, é o coroamento de todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Provavelmente, no futuro, eu vou ter que fazer um curso 3, um curso 4, não sei, porque a geopolítica é muito dinâmica, mas as coisas que eu estudei e as conclusões que eu tirei sobre o que está acontecendo no mundo hoje e que vai acontecer amanhã, seguramente, também para vocês vai ser uma surpresa. Eu espero vocês lá. Tchau.